A Jaqueline vai participar aqui do quadro Cadê Meu Bicho, porque gente, é cada vez maior a quantidade de pessoas e o número de pessoas que abandonam animais, principalmente filhotes, na porta de casa, de pet shop e tudo mais. Câmeras de segurança flagraram uma mulher abandonando nove filhotes na porta de uma casa de ração. Não é isso, Jaque? Que coisa, hein? É verdade, Aloares. Mais uma vez, boa tarde pra você, pra quem chegou agora. E essa situação, ela acontece, é muito corriqueira. A maioria dos pet shops, casa agropecuária, sempre acontece isso. Mas é lembrar que abandono pode dar até cinco anos de cadeia pra quem abandona. E aqui eles viram na câmera de segurança que foi uma senhora que, da última vez, ela simplesmente deixou nove cachorrinhos. E eles estão aqui, ó. Eles estão aqui na jaula, por quê? Como é que faz? São filhotes, não tem muito juízo. Se solta aí, podem ser atropelados, alguém pode fazer maldade com eles. Então, eles estão aqui protegidos. Três deles já foram doados. Então, a gente pede também pras pessoas que puderem doar, olha aí esse, precisando de uma caminha. Ele quer dormir, quer uma caminha confortável e o que tem pra ele é essa vasilhinha de comida. Aqui onde eles estão, obviamente, eles não podem ficar. Aqui eles não vendem cachorros. Agora, quem trabalha aqui, diz que isso não é a primeira vez. Ao meu lado tá, Janaína. Janaína, todos de uma novidade. Sim. Direto aparece aqui. Eles deixam gato, cachorro, numa situação até triste, às vezes. Esses aí mesmo, a gente pegou, eles estavam numa caixa bem pequena, suados, e ela ainda enrolou uma fita em volta da caixa, que tava numa situação feia. Se não tivesse tirado eles, tinha morrido. Vocês registraram ocorrência, alguma coisa assim? Não. Porque a gente não sabia também quem era a pessoa, né? A gente buscou nas câmeras, mas não dava nem pra saber quem era pra gente falar nomes, né? Pois é, mas quem fez isso, tá assistindo agora, sabe que a situação não tá bacana não. Porque essa responsabilidade não é do pessoal aqui dessa casa agropecuária. Então, se você aí, ó, se arrependeu, vem pegar, mas vem pegar pra caçar dono, não é pra ficar fazendo maldade. E se você também que tá aí assistindo, tá querendo um cachorrinho, tem fêmea e tem macho. Mas seu Virgulino tava dizendo pra mim que pela lei também não pode nem vender cachorro... Vender não, né? Nem doar. Nem doar, fica exposto do jeito que tá aqui, né? Não pode? Não pode. Aí eu queria saber, nessa situação, o que eu posso fazer? Lembrando que ele tá doando, hein, gente? Ele deu abrigo e está doando. Ele tá cuidando dele, dando ração. Mas isso também não pode? Não, segundo a lei que eu fiquei sabendo, não pode mais apanhar cachorro em casa de ração pra doar. Pois é, olha pra vocês, é a confusão que fazer na cabeça do empresário. Ele tá dando casa, dando o apoio aqui pros animais, mas se você aí que tem um coração bom, tá querendo um cachorrinho, oportunidade agora. Nós estamos na Avenida Brasil, no Jardim Cerrado 1. E ó, chegando aqui pode procurar por quem? É pra Janaína. A Janaína que tá aqui do lado. E olha só, não foi a primeira vez que aconteceu isso? Não, sempre tá acontecendo, várias vezes. Sempre acontecia com dois. Era fácil pra doar, né? Colocava aqui sábado e domingo, doava. Mas só que agora a mesma pessoa abandonou nove cachorros. Então aí fica mais difícil pra poder achar dom, né? Eles estão um pouco desnutridos, nós estamos tratando, dando os medicamentos, vermi, pra ver, né? Pra vocês verem uma coisa, aquele lá parece um pouco maior, não é nem irmão parece, né? É, é irmão. É irmão também, ó lá, aquele lá é o maiorzinho, todos são irmãos. E olha só, pra vocês verem, essa cena aqui vai quebrar seu coração que tá na dúvida e se doa ou não doa. Esse que é uma caminha, é aquela caminha que tem na sua casa. Levaide Coutojo aqui, que tá deitado na vasilha de ração, meu Deus do céu. Então, ciumento também, né? A comida é só pra ele. Exatamente. Só pra ele. É. Pois é, Alores. Então é isso que a gente faz desse apelo. Não só aqui no seu Virgulino, mas todas as casas agropecuárias, a gente sabe que acontece isso. Pet Shop também tá acontecendo isso. Recente, o pessoal do Jair de América, ela tava pedindo ajuda porque tinha uma cachorrinha lá na porta que foi abandonada, viram nas imagens. Então, assim, é uma coisa muito corriqueira, mas isso é crime. Se você for flagrado e denunciado, pode responder até por cinco anos de cadeia, não é verdade, Alores? Pois é, Jaqueline, fica aí o telefone, né? Quem quiser adotar um ou todos esses animais, né? Lembrando, gente, não compra animal, não, gente. Não vai nessas feiras pra comprar animal, não. Tem gente ganhando dinheiro ali, vai e leva o animal pra cruzar, depois fica vendendo filhotes. Vamos adotar. Tem muitos animais à disposição para adoção. Inclusive, se você pode adotar, fazer uma adoção responsável, é só ligar nesse número, 986-43-95-93. 9-86-43-95-63. Lembrando que você, que tem o hábito de soltar animais na porta de lojas, pet shop e tudo mais, aí você pode, inclusive, responder a um processo. Obrigado, Jaqueline. Vamos torcer para que a gente encontre lares responsáveis para esses animais. Obrigado, Jaque. Obrigado, Jaque.